Oi Henrique, como vai? Tudo bem? Vamos estudar? Vamos lá. Acompanha comigo aí dentro no Mishnah Gimel. Vamos lá. A Kotev Shtei Otiot. Essa Mishnah Henrique está falando sobre a proibição de escrever no Shabbat. Então, se veio um escriba ou uma pessoa qualquer, ele escreveu duas letras. Não importa se ele escreveu com a mão direita ou se ele escreveu com a mão esquerda. Não importa se ele escreveu uma letra duas vezes, tipo dois Aleph. Ou ele escreveu um Aleph e um Beit. Não importa também se ele usou dois tipos de tintas. Tem tintas de vários produtos. Não importa se ele escreveu o Aleph com um tipo de tinta. Ou a letra Beit com outro tipo de tinta. Ou o Berrolashon. Em qualquer língua. Não importa se é em hebraico, se é em grego e japonês. Hayav. Fala Mishnah que ele não pode. Proibido no Shabbat escrever duas letras, pelo menos no Shabbat. Essa proibição de escrever duas letras, quer dizer, na verdade uma letra já é proibida. Isso que ele está escrito que a Mishnah fala que ele é Hayav. Ele é Hayav levar um korban. Um sacrifício no Shabbat. Isso que a gente falou que é só com duas letras que ele é Hayav levar o korban, É por causa que no Mishkan, quando construíram o Mishkan, usavam as letras para marcar as colunas do Mishkan. Porque as colunas eram encaixadas. Então uma tinha que encaixar com a outra. Ele marcava uma coluna com Aleph e a outra coluna ele marcava com Beit. Então ele já sabia que essa encaixava uma na outra. Porque assim eles escreviam nas colunas do Mishkan. Para saber qual é a que encaixa na outra. Rabino, de acordo com o Reb Yossi, só de fazer uma marca em um papel, uma em cada coluna para depois encaixar, já é proibido? Ótima pergunta, Henrique. Mesmo uma marca que eu fizer, já vai estar proibido. Olha, a gente encontra uma proibição também, hein? Alguém que vai abreviar o nome. Por exemplo, se ele escrever Shem, Shin, Mem, do nome Shimon. Ou Shmuel, que começa com Shin, Mem. Ou ele vai escrever só Noah, que é Nunhet. Minahor, do nome Nahor. Ou se ele escreveu Dan, Dalet, Nun. Midaniel, do nome Daniel. Ou ele vai escrever Gad, Gimel Dalet. Migadiel, do nome Gadiel. Mesmo que ele só escreveu duas letras de um nome completo. Porque ele poderia falar assim, eu não sou Hayav do Korban, porque eu não escrevi todo o nome completo da pessoa no Shabat. Só escrevi duas letras. Não, se eu escrevi duas letras que já abreviado o nome da pessoa, já está Hayav do Leval e Korban no Shabat. Tá bom? Até a próxima. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto